Música Chapecoense em campo, time do Flamengo também, vamos às escalações Para você que está ligado aqui no Premiere, a gente começa com a equipe da Chapecoense que joga em casa E que tem o seu esquema tradicional 4-4-2 Danilo é o goleiro com a número 1 Na lateral direita tem o Fabiano com a número 2 Rafael Lima tem a número 3 O Jail Tomeste é a número 4, são os dois zagueiros Além do Neuton na lateral esquerda com a 6 A novidade, como falou o Eduardo Cristóvão Vanderson com a número 5 começando o meu campo Ele tem ao lado dele o outro volante da equipe que é o Dedé Aí um pouquinho mais avançados o Aguda com a número 8 E o Nenê com a número 10 No ataque, a Chapecoense tem o Fabio Alves com a número 11 E ele está de volta para jogar aqui Bruno Rangel na Arena Condal O técnico é ainda entre aspas o interino Celso Rodrigues assumiu a equipe e está fazendo um bom trabalho Joga no esquema 4-4-2 Fica assim distribuído, tradicional 4-4-2 Vamos dar uma olhadinha no Flamengo do técnico Vanderlei Luxemburgo Que chega para a sua segunda partida Nessa volta a equipe do Flamengo Paulo Vítor com a camisa 48, perdão, o goleiro Luiz Antônio tem a número 25, vai improvisado na lateral direita O Marcelo mais uma vez é o titular, fez a estreia contra o Botafogo rodada passada O Alassi com a número 14 E na lateral esquerda mantido o João Paulo com a número 16 O meu campo tem o Muralha com a número 15 Hector Canteiros com a número 20 Começando o jogo hoje como titular E podemos colocar também o Gabriel com a número 17 Tem mais na meia, meu campo meia ali O Mugni com a número 10, Lucas Mugni E o Everton caído lá pelo lado esquerdo com a 22 Na frente o Alex Gol, o Alexandro com a número 19 Assim o Flamengo do técnico Vanderlei Luxemburgo Escalado nesse esquema aí que você vê na sua tela O Alexandro Flamengo fez 8 gols na competição O Alexandro fez a metade, fez 4 gols 50% dos gols da equipe do Flamengo Rafael Claus, um detalhe para você É o aspirante FIFA de São Paulo, é o árbitro da partida Ele vai ser auxiliado pelo Rogério Pablos Zanato E o Márcio Luiz Augusto também de São Paulo E os árbitros assistentes adicionais O Flávio Rodrigues de Souza e o Leandro Pizio Marinho Também de São Paulo Esse é o quinteto de Chapeco Esse Flamengo A bola vai rolar aqui na Arena Condá Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina Na décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Autoriza Rafael Claus E com 3 segundos Tivemos a primeira falta do jogo 3 segundos O jogo já tinha visto isso, Rafael Rezende Marcação forte É, não é muito comum chamar o comentarista também tão rápido não Mas com falta em 3 segundos Eu tive que convocar aqui o Rafa Parece que vai faltar espaço no jogo, né? As duas equipes demonstrando vontade desde os 3 segundos de partida De lateral para a Chapecoense Está vendo o posicionamento aí do número 2, o Fabiano O Dedeto ficou cheio de estilo ali de calcanhar no meio E tem mais uma falta no jogo 37 segundos, já duas faltas É o começo do jogo de marcação É como a gente vem conversando aqui do começo da nossa transmissão Essa é a expectativa Pela necessidade, pela importância de vitória para os dois times Flamengo na zona Chapecoense ali olhando a zona do rebaixamento muito próximo Vou buscar o jogo aí o Fabiano Tem mais na frente o Everton Fez a tabelinha, adiantou Chegou o Héctor Canteiros Deu certo, a bola passou para o Gabriel Tem mais uma falta agora a favor do time do Flamengo Com 1 e 17 Foi a chegada mais dura ali do Newton A falta sobre o 17, Gabriel Você está vendo aí, ó Agora para o outro ângulo Você vê que ele deixa a perna, né? A bola já tem passado Aí o Newton estica a perna Faz a alavanca para cima do Gabriel Tentava o Everton lá para o Alexandro Aí o Dedé Vai apertando lá o Everton Fabiano Chegou na cobertura lá O João Paulo foi o último a tocar na bola Lateral para a Chapecoense São os primeiros movimentos em Chapecó Na Arena Condá A casa da Chapecoense Bom toque do Bruno Rangel Boa abertura para o Fabinho Alves Chegou o Muralha Toca na bola, bota para fora Vai tentando chegar devagarinho A equipe da Chapecoense Se posiciona ali o Fabiano Movimentação do sistema defensivo do Flamengo Fabiano aproveitando um pouquinho da sombra também Manuzia lá para o Bruno Rangel Chegou com ele o Alas Hoje capitão do Flamengo Mugni Estava fechado ali Pertinho da lateral O campo ficou estreitinho Porque tinha o Wanderson ali na cola dele O Rafael Claus Que a gente viu aí em detalhe Está vendo, acompanhando no detalhe O árbitro da partida Vai para o seu décimo jogo De campeonato brasileiro Descontando quando ele é árbitro assistente Árbitro principal Seu sétimo jogo como árbitro principal O Rafael Claus Que tem 35 anos Bocca atrás dali O time da Chapecoense Aí o Jailton Deixando para o Nilton O Flamengo espera A Chapecoense toca Outra vez aí o capitão do time Camisa número 4 Deixou o curtinho na frente Voltou para receber O Flamengo não aperta A saída nesse momento Da equipe da Chapecoense Que vê novamente aí O Jailton dominando Voltando lá para o Rafael Lima O Rafael fez o lançamento Ali na esquerda Bom lançamento Bola tocou em cima Do Luiz Antônio Hoje com a ausência Do Léo Moura E o Lucas Mugni Fazendo o lançamento Para o Everton Está muito forte Está mais Para o goleiro Danilo Fazer o domínio Hoje o Léo Moura Não joga Joga Luiz Antônio Improvisado na lateral Vai tentando Vai tentando Sair para o jogo A Chapecoense Aí com o Dedé Voltou a bola Para o Rafael O Rafael Já passando Na esquerda Aí o Neuton Tocando para o Fabinho Passou bonito o Fabinho Vai encarando a marcação Passou no segundo Do Alas Na cobertura Na hora do cruzamento Acho que não tocou em ninguém É tiro de meta Para o Flamengo Mas já arranca O aplauso do torcedor A jogada do Fabinho Alves Passou por último Ali pelo Marcelo E a bola foi para fora A gente vai aproveitar A parada aí Que tem tiro de meta Para o Flamengo Para dar uma olhada Nas opções Da equipe da Chapecoense Silvio Henrique Ednei Rodrigo Biro Camilo Zezinho Leandro Richelli Que é novidade Foi contratado E o Rony São esses jogadores Que estão à disposição Do Celso Rodrigues E vê mais Chapecoense Vem novamente o Fabinho Alves Na área Bruno Angel A bola foi para ele Mas foi um pouquinho alta Acho que o Bruno Esperava a bola por baixo Aí o lançamento Do João Paulo Na frente Deu um Alexandro Essa movimentação Ali o Fabiano Está aí ele mais uma vez Dominando Tocando com o Dedé A bola voltou Lá para o capitão Rafael Lima E do Rafael Lima Lá para o goleiro Danilo O Cido gostou Da saída do Danilo Outra vez o Rafael Agora mais apertado Pelo Mugni Dessa vez não tem graça Está apertado Então dá o chutão É o melhor que faz Chega lá o Gabriel Canteros Dominou o Dedé Passou entre dois Deixou na frente Para o Fabinho Alves Saiu da marcação E bateu Para o gol Paulo Vitor De novo o Fabinho Alves Limpou Encheu o pé Foi esquisito Para o Paulo Vitor Mas conseguiu defender Ô Rafael Seis minutos E por enquanto O Fabinho Alves Dando trabalho Seis minutos De Fabinho Alves Forçando o jogo Em cima Do Luiz Antônio Improvisado Conseguindo Passar por essa Primeira marcação Está batendo de frente Com o Marcelo Tem muito mais velocidade Está levando vantagem Nessa daí Deu uma medalha No Paulo Vitor Agora falta E a Arena Condá Você está vendo aí O Vanderlei Luxemburgo Certamente já começa A ficar preocupada Nesse início Da Chapecoense Já vem na falta Do Alves A Arena Condá Dá essa sensação De caldeirão Dá um caldeirão mesmo A torcida faz Um barulho imenso O Nenê Está na bola E o Abuda também São os dois jogadores Você está vendo aí O Nenê Falando uma coisa ali Com o Abuda Tem apenas o João Paulo Na barreira do Paulo Vitor Os jogadores mais altos Da Chapecoense na área E abaixo do Subvide Na parte da sombra Tem o Salso Rodrigues É o técnico da Chapecoense Passou o Abuda Vai lá o Nenê Fez o cruzamento Olha o toque Gol Da Chapecoense Concei Conemora Rafael Lima Capitão do time Cruzamento do Nenê Fechado Mandou para a área Não toque ninguém Vai para o fundo do gol Esticou a perna ali O Rafael Lima Fiquei na indecisão Se tocou realmente ou não Passou pelo Mugni E ela vai para o fundo No gol Com 7 e 30 Aqui o Flamengo Já apertando 1 para a Chapecoense 0 para o Flamengo Tive sensação do Nenê Gol direto Ou você acha que tocou No Rafael do seu charale Eu ainda estou em dúvida Vamos ver o cruzamento Para acompanhar O Flamengo Já tenta dar a resposta No cruzamento Danilo No alto Tranquilo para defender O time inteiro Veio comemorar com o Nenê Então isso é meio sintomático Parece que a bola Entrou direto Mas o Rafael Lima Ensaiou uma comemoração Sozinho Lá do outro lado Bola muito viva na área Ninguém sobe Para fazer o corte Veio muito alta Paulo Vitor também Não conseguiu decidir Poderia haver um desvio E ela morreu Na segunda trave Dentro do gol Estava melhor a Chapecoense Não dá para dizer ainda O suficiente Para sair em vantagem Tinha criado Nenhuma grande oportunidade Mas conseguiu Sair na frente Na bola parada E o ânimo alterado Mais nervoso aí O Muralha Conversando com o Nenê Canteiros Puxo no meu aí Com o Lucas Mugni Apertado por dois Fez o toque ali Mais atrás Aí o Wallace Aí o João Paulo Passando pelo Bruno Rangel Só acompanha lá o Dedé O lançamento Ou a tentativa Do lançamento Do Canteiros Era para o Alexandro Aí já retomando O Nelton E a marcação Firme no time do Flamengo Para cima do Fabinho Alves Se que a bola Der uma parada Com mais calma A gente está vendo Novamente a marcação No Muralha A gente vai ver as opções Do Flamengo Do técnico Bandeleiro Ximburgo E para você Que está chegando agora Se ligando em todo o Brasil Inclusive você que está Aqui em Chapecó Para Flamengo E Chapecó E Chapecó E Flamengo Está 1x0 Tive a sensação De que foi gol do Nenê Não sei se tocou No Rafael Vamos ver o que é arbitragem Para quem que é arbitragem Vai dar o gol Diga Eduardo Foi para o Nenê A mesa marcou para o Nenê O Nenê que tem toda uma história Aqui com a Chapecó Ele está no time Desde 2008 Quando a Chapecó Sequer tinha série Veio conquistando com o time A série D A série O acesso A série C, B E agora está na A O primeiro gol dele Com a camisa do Verdão Na série A Olha o Flamengo Apertando Conseguiu tirar ali atrás E o Jailton Tirou parcialmente Completa Vanderson Vai cair no Héctor Canteiros Então um gol Para o Camisa 10 Para o Nenê Com sete minutos e meio Dá um para a Chapecó E zero para o Flamengo O Alassi Vai fazendo a abertura Para o João Paulo E perde um dele ali O Everton Preferiu voltar Marcelo, Gabriel Outra vez o Marcelo Aí o Alassi Com a zero no placar Agora quem espera A Chapecó Esse Everton Pediu a bola O Muralha Recebeu Já fez o lançamento Para o João Paulo Inspirou Fez o primeiro porte Ali o Dedé Deixa eu passar o Muralha Canteiros Faz a abertura Para Luiz Antônio Vamos ver se o Luiz Antônio Consegue chegar Conseguiu chegar A marcação do Nenê Também Aí ele consegue Sair jogando Com o Neut E o Neut Apertado ali Pela marcação Deu um chutão Caiu no pé do Canteiros Luiz Antônio Nomeu para o Canteiros Mais atrás o Gabriel Rolou para o Lucas Mugni Bonito Lança entre três Para o Everton Tentava a devolução Chega na cobertura Marcelo Na frente ali Do Bruno Rangel Que jogada aquela Do Mugni Que agora Dominou Protegeu Pediu a falta O jogo segue Foi na bola Como segue também Na sequência É a retomada Do Flamengo Domínio do João Paulo Passando pelo pé Do Muralha Passando de onze minutos Everton Toca na bola No Alexandro Faz aquela parede No futsal A gente podia falar Que era o pivô E deu uma bronca Ali o Alexandro Fabinho Alves Passou pelo João Paulo Aí a bola na frente Para o Bruno Rangel Ele e o Marcelo Pateu para o gol A bola passou ali Olha ali no banco De reservas do Flamengo Aliás o Lichemburgo Tem um monte de gente Tem o César Tem o João Paulo Dois jogadores Opção por gol Fernando Mas da metrase Deu gol para o Neném E você Rafa Com doze e quarenta O que você fala do jogo Que o Cáceres faz muita falta Na intermediária do Flamengo Na marcação Centralizado O Fabinho sai da marcação Segundo atacante Mas se movimenta muito Vem buscar a bola Na intermediária E está completamente livre Nesse início de jogo Falta agora Foi em cima do Mugni Que rapidamente Cobrou o time do Flamengo Para o João Paulo Mugni Tentavam dois O toque foi muito forte O Fabiano poderia até Deixar a bola passar Seria a lateral Para a equipe da Chapecoense Tem um chutão Vai cair dali atrás Com o Flamengo Aí começando Tudo de novo O time do Flamengo Aí com o Héctor Canteros Marcelo Para o Gabriel Aí a bola Para o Luiz Antônio Vai se concentrando O time da Chapecoense Tem lateral para o Flamengo Lateral naquela parte Mais ofensiva Naquela parte de ataque Olha o canteiro Se abrindo para o Gabriel Vem cruzamento Bota para a área Fiz o corte ali O capitão Rafael Lima E a bola vai caindo aqui Com o Dedé A tentativa do Dedé De entregar para o Fabiano Olha o que fez O Muralha Paulo Vitor Fazer o que o Muralha fez Não é recomendável De fórum algum Ainda mais Quando a Chapecoense Tem do outro lado O Bruno Rangel Era ele quem estava Nesse lance aí Com o Paulo Vitor Antena Recebe o Mugni Tocou no Everton O que ganhou disso Cobrança do Vanderlei Luxemburgo Em cima do João Paulo Que era o apoio Do lateral esquerdo Do Flamengo Assim como o Everton Um pouco mais aberto Pede o tempo todo Abre o jogo Abre o jogo Grito Luxemburgo no banco Mas por enquanto O João Paulo está aqui Bem atrás Dali no meu campo Vamos ver se agora Ele avança O Lucas Mugni Protegeu Escorou Tem lateral Para a equipe do Flamengo E o próprio João Paulo Que vai chegando aí Para o lateral Está sem espaço E com marcação triplo Gabriel Meteu a mão na bola Primeiro futebol clube O melhor time É o seu Skull Beats Para Criaturas da Noite Muito forte Vai é querer demais Lá do Newton Mugni por Gabriel O Gabriel Fez um esforço danado Para evitar a saída No entanto A bola caiu no pé Da Chapecoense Fabinho Alves Recebeu E tentou bater direto Para o Flamengo Tinha duas opções Ali mais a frente Ficou se lamentando O camisão Aquela história Quando a bola caiu No pé do atacante Na entrada da área Para ele tocar Vai ser difícil Mas era a melhor opção O Fabinho É um atacante De lado de campo Até por isso Dele até se espera Uma assistência Um passe Em vez da finalização Foi afobado Acabou se precipitando Não estava com equilíbrio O suficiente Ainda buscou uma finalização Com o pé Que não é o bom É o esquerdo Pegou mal demais Ó o Bruno Alves Arrumou o Bruno Enem Chegou o Hector Canteiros Lembrando que claro A gente está de olho também Nos outros jogos Das quatro da tarde Dessa décima terceira rodada Com Palmeiras e Bahia Com Coritiba e Corinthians E com Figueirense Esporte Além claro De Chapecoense E Flamengo São esses quatro jogos Agora as quatro da tarde Bola na frente aí Pro Canteiros Deu toque de mão E chamou a responsabilidade O Rafael Claus O árbitro do jogo Porque o assistente número dois O Márcio Luiz Augusto Que estava mais próximo do lance Não marcou irregularidade No lance O toque aí do Jailton O Rafael Claus O árbitro de São Paulo Foi lá e marcou a volta A favor do Flamengo Se naquele momento Da falta Os jogadores mais altos Da Chapecoense Foram para a área do Flamengo Evidentemente Que ao contrário Vai acontecer também Lucas Mugni Está aí posicionado Para fazer a cobrança Dezessete minutos E tem uma intensa Movimentação Na área do Danilo Com Alexandro Com Marcelo O Canteiros Está na sobra O Gabriel não é tão alto Está lá O Alassi está na área Vamos ver o que vai fazer Na cobrança E o Lucas Mugni E o Rafael Claus Está exatamente Chamando a atenção Do Jailson E também do Alassi Dessa disputa Pré-cobrança Eram os dois Que estavam ainda Se agarrando E essa história Do bate-papo Do árbitro Sempre assim Agarra Segura O árbitro vai lá Dá uma conversada E eles vão lá Puxar novamente Camisa do aniversário Lá vem o Lucas Mugni Bate Fechado Fechado demais E o Danilo Tem tiro de meta Primeiro futebol clube O melhor time é o seu Caixa A vida Pede mais Que um banco Luxemburgo Luxemburgo Não agitado Mas com aquela expressão Preocupada Não é pra menos Dá uma zero O Chapecoense 18 minutos Esse é só o primeiro tempo Fez a proteção Aí o domínio Marcelo Rolando pro Wallace Deixa eu buscar o jogo O João Paulo Bonito o lance aí Do Fabiano Fabiano Alves Hora de tocar pro Dedé A bola foi curta Aí vem o Flamengo Tem a vantagem A falta sobre o Alexandre A chegada do Jailson Do Jailton Melhor dizendo E o Fabiano Alves Voltou pra recuperar Em cima do Lucas Mugni Chutão de um lado Chutão do outro Subindo o muralha Acompanhando o Bruno Rangel O Wallace não conseguiu domínio A bola já havia saído É lateral Esse momento aí Que o Alexandre Tá sentindo o tornozelo direito Por conta desse lance aí Não me pareceu o toque Na perna do Alexandre Talvez a carga Talvez o pé O pé fixado ali na grama Não sei Lateral cobrado pelo Fabiano Lá por o Bruno Rangel Cortou mal lá o João Paulo Vai sobrando com o Dedé Faz boa jogada A intenção do Abuda Era tocar de calcanhar Último toque da Chapecoense Lateral pro Flamengo Sobre o lance anterior Lateral Pois não, Rafa Estou com você Não houve a pancada No tornozelo do Alexandre A Chapecoense tem Um monte de gente Fora do time Do departamento médico São O Thiago Salete O Fabinho Gaúcho Já já é o complemento Que aqui tem falta Em cima do Everton O Jailton não gostou Da marcação do Rafael Claus E tem cartão amarelo Pro camisa 4 Da Chapecoense Já teve um toquinho Ali no pé direito Desequilibra lá o Everton Número 22 Matando o contra-ataque Do Flamengo O Flamengo que tem pressa No jogo Cobreu rapidinho Aí o João Paulo Com aquele olhadinha pra área Olha o cruzamento O Alexandro Disputou E complicou E complicou ali atrás Sobrou Com o Mugni Ele bateu pro gol A bola desviou Vai pra escanteio Você tá vendo O Lucas Mugni E ali atrás Foi a bobeira Do Newton E o Rafael Lima A zagueira da equipe Da Chapecoense Olhou pra torcida E fez assim ó Aquele sinal De pedindo calma E o Lucas Mugni Desviando No Rafael Lima E o Newton Quase complicou Ali atrás O Mugni Que chutou pro gol Já tá aí pro tio Pra cobrança E o descanteio No cruzamento Danilo Ficou no meio do caminho No goleiro da Chapecoense Foi lá no alto Luiz Antônio Vai tentando O Gabriel Mandou pra área Danilo Na frente dele Já esperando O Alexandro Quatro gols No campeonato brasileiro Metade dos gols Da equipe do Flamengo Marcados Pelo Alexandro Alec Gol Com a 19 Tem 16 gols Na temporada É o artilheiro Do Flamengo Em 2014 O Alassi A bola caiu No pé do João Paulo Um toque na frente Pro Weber São dois em cima dele Conseguiu o toque No meio Bom toque aliás Pro Héctor Canteiros Fez a abertura Um toque um pouquinho Mais forte lá Pro Gabriel Conseguiu chegar O 17 do Flamengo Vem puxando pro meio Vai tentando achar espaço Só agora Chegou no apoio O João Paulo Deu um olhadinho Pra área Mandou pra lá Saiu o Danilo E aí o Danilo Se chocou com o Nilton A chapecou Esse partilho Pro contra-ataque Mas Pela força da jogada Pelo lance Estranho que foi O Rafael Claus O árbitro da partida Imediatamente Parou o jogo Você tá revendo o lance Teve o O Nilton Acabou levando a pior Porque teve tanto O soco do goleiro Do Danilo Como também Eles se chocaram Cabeça com cabeça Acho até que O goleiro Danilo Se precipitou um pouquinho Nessa saída E uma certa preocupação Tomara que não seja Nada de mais grave Com os dois jogadores Atendimento ali No gramado Tem que tudo legal Com o Nilton E também com o Danilo Primeiro Futebol Clube O melhor time é o seu Novo Grand Siena Um sedã Com um gram a mais Diga Eduardo Você falava dos desfalques Da chapecou Esses são oito Que estão fora Vamos lá citar Na minha relação Na lista de baixas Tem Thiago Saletti Fabinho Gaúcho Rodrigo Grau André Paulino E o Alemão Que seguem no departamento médico Jones e o atacante Thiago Luiz Que já estão em fase de trânsito E o volante Ricardo Conceição Lesionado Também não tem condições de jogo É isso aí Eduardo Todos esses jogadores Estão no departamento médico Alguns já em transição Saindo do departamento médico Para condição física Mas ainda Não há disposição Do Celso Rodrigues O Ricardo Conceição Que está ali fora desse jogo Foi quem marcou o gol da vitória Contra o São Paulo Lá no Morubi Passe do Dedé Rafael Rezende 24 minutos 1x0 O Chapecoense O time do Flamengo Tenta ficar um pouco mais Com a bola Usar a velocidade Do Everton Do Gabriel A armação Do Muni Para encostar Perdão Esses três meias No Alexandro Dentro da área É pouco ainda Principalmente porque O trabalho do Canteiros E do Muralha Ainda é um pouco deficiente Lembrando que os dois juntos Ainda não tem um jogo completo Com a camisa do Flamengo Canteiros entrou no clássico Contra o Botafogo Acabou de chegar O Muralha foi usado Pelo Jaime de Almeida Ainda No clássico Contra o Fluminense Não joga desde o dia 11 de maio E também entrando no segundo tempo Então eles sentem um pouco Essa questão do ritmo E o Flamengo Acaba perdendo o meio campo Quando a Chapecoense Tem a bola E ainda bem que aquela imagem Foi só o susto mesmo Teve a pancada Evidentemente Ficamos assustados Mas tudo ok Com o Danilo e com o Neu Por isso que já Voltamos para o jogo A tentativa mais uma vez Do Flamengo Aqui na esquerda Com o João Paulo Está ele tocando a bola Com o Everton Foi lá o Lucas Mugni Cometendo falta Falta no ataque Do Flamengo Falta do Mugni O jogo está parado Está sendo lá Cobranço Rafael Lima Fazendo na verdade A bola Chega lá Na esquerda O Neu Já vai passando Para receber Saiu para a marcação Também o Marcelo Ele conseguiu dar um desvio Como também acontece Na sequência da jogada E a equipe da Chapecoense Tem escanteio Mas tem escanteio Amigo O Bruno Rangel Já fica ali Por ali Rondando a área Do Paulo Vitor Que vai orientando O seu sistema E a equipe Os jogadores vão chegando Tem cobrança Descanteio Para a Chapecoense Vamos passando Dos 26 Olha o cruzamento Para a área Vai subindo No meio Ali o Bruno Rangel A sobra do Paulinho Na hora de fazer Um cruzamento Ele ficou pedindo Ali o desvio O Fabinho Melhor dizendo Perdão Fabinho Alves E a bola acabou Indo para fora E o goleiro Paulo Vitor Tem tiro de meta A primeira futebol clube O melhor time É o seu Vivo líder absoluta Em 4G No Brasil Dedé Foi esperto Agora Ganha um lateral Para a Chapecoense Chapecoense Que com esse resultado Vai a 14 pontos E vai chegando Na 13ª colocação Lembrando que a Chapecoense Tem em sequência Ainda dois jogos em casa No dia 6 Na quarta-feira Tem a equipe da Atlético Mineiro Jogo adiado Da 10ª rodada E depois Pega o Figueirense Aqui o Fabinho Alves Pediu Falta O árbitro Não deu O Paulo Vitor Tem apenas o tiro de meta Não gostou muito Lá da sinalização Do auxiliar número 1 Que era o mais próximo Da jogada O Rogério Pablos Zanardo Paulo Vitor Protegendo do sol Fazendo a cobrança Do tiro de meta Temperatura elevada Aqui no oeste De Santa Catarina Em Chapecó Saiu um pouquinho mais Da área Um pouquinho mais Da frente Lá o Alexandre Trabalhou com o Muralha É o lançamento Para Luiz Antônio Repito Substituindo o Léo Moura Hoje jogando na direita Bola para o Gabriel Olhou para a área Mandou para lá Não tinha ninguém Do Flamengo Apenas a zaga Da Chapecoense Rebote do Flamengo Com Muralha Joga em cima Do Abuda Sobrou com o João Paulo Lucas Mugni Toca curtinho Aí com o João Paulo Acompanha a marcação Recebeu um chega Para lá Ainda está com domínio Lucas Mugni Apertado Último toque Da Chapecoense Lateral para o Flamengo Ficou na bronca Ali o Abuda O lateral já foi cobrado Aí o Canteiros 28 minutos A bola passou Pelo pé do Marcelo Caiu lá Pelo lado direito O Gabriel Tentando achar Um pouquinho de espaço Botou na frente O Nilton acompanha Tomou a frente Do Gabriel Contou com a sorte E depois sofreu a falta O Rafa O Flamengo deixa Somente o Alexandre Lá na frente Ele tem aí Mugni Everton Gabriel Três jogadores Que podem criar Por que a bola Não chega lá No Alexandre Rafa Porque não é trabalho Só dos três meses O restante do time Como o Luxemburgo cobrava A subida do João Paulo Do outro lado Tudo bem O Luiz Antônio Pode não ter a facilidade De ir ao fundo Mas também se apresentar Nesse tipo de jogada Mais próxima A linha de meio campo O time tem que atuar Em bloco A zaga tem que subir Se aproximar da linha Do meio campo Quando o time tiver a bola O Flamengo já domina A posse de bola Porque como característica Esse time da Chapecoense Pelos três volantes que tem Recua Entrega a bola ao adversário Ainda mais com vantagem No placar Foi assim que venceu o São Paulo Dominou o Lucas Mugni Aparecendo para o jogo Saindo da marcação De três mais uma vez O Everton tentava A devolução Teve um toque Também no pé Do Dedé Aí o lateral Para o João Paulo Deu uma segurada Voltou a bola ali No meio com o Muralha O Muralha Solta lá Para o Marcelo Quando o relogião No alto do seu vídeo Do Premiere Vai marcando 30 minutos O gol da Chapecoense Marcado no primeiro tempo Com o Nenê Claro no primeiro tempo Com o Nenê Cobrando falta E tudo isso a gente vai conversar O lateral para a Chapecoense Com o Fabiano Lá no Bruno Rangel Conseguiu evitar Saída Conseguiu o Everton O Alas se ameaçou Cortar O último toque foi do Flamengo O lateral para a Chapecoense E o Bruno Rangel Tem como sua sombra O Alas Colado no camisa 9 Da Chapecoense Fabinho Alves Estava sem espaço Do jeito que deu Para meter o pé na bola Estava por ali o Alas Lateral para a equipe Da Chapecoense Que não tem muita pressa Você viu ali o Lucas Mugni Mais próximo do Wanderson Lateral que vai ser cobrado Pelo Fabiano Lá no Bruno Rangel Tinha novamente A marcação do Alas Aí o Marcelo Marcelo tentou dar um chutão A bola viu rasteira Ali passou embaixo Do pé do Abuda Vai caindo lá Com o Nenê Boa bola para o Dedé Com espaço Para bater no gol E o Paulo Vitor Está lá para defender Uma outra preocupação Quando a gente vê Novamente o chute Do Dedé É que o Paulo Vitor Está tomando uma lua No rosto amigo Está ali frente Para o Sol Aqui em Chapecó Mugni Eberton Escurricou Aí o outro chutão Da Chapecoense Normalmente o chutão Vai facilitar a vida Do aniversário Está lá o Alassi Passou no meio Com o João Paulo Voltou no meio Com o Muralha Canteiros Olhou para um lado Para o outro Buscou a melhor opção No meio tinha Gabriel Junto com ele A marcação Consegue tirar ali atrás O Luiz Antônio Caindo no pé do Gabriel Eberton Para o Muralha O Flamengo Vai tentando Vai no toque de bola Vai de pé em pé Aí o Lucas Mugni Rolou no meio Vê o Canteiros Outra vez o Mugni Tocou por baixo Lá para o João Paulo Apenas escurou o Dedé E ficou com o tiro de meta Primeiro futebol clube O melhor time é o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por desconto No seguro do carro Nós estamos aqui no oeste De Santa Catarina Santa Catarina Que conta com três equipes Na Série A do Campeonato Brasileiro Além da Chapecoense O Criciúma e o Figueirense Você está vendo o Lucas Mugni E a má coincidência Para o Estado É que os três estão mal No Campeonato Brasileiro Então fazem boas campanhas Everton Já tem acho que uns Seis jogadores No sistema defensivo Da Chapecoense Quatro jogadores No Flamengo No setor de ataque Aí novamente o Everton Puxou para o meio Achou espaço Tentou a batida Acompanhou a marcação Esforço do Danilo Para evitar a saída E evitou O Danilo fez um esforço Tremendo Então não chega a ser tremendo Mas foi um esforço Para evitar a saída E deu um chutão Muralha Lá na frente Para o Mugni E aqui nós vamos Chegando a 35 minutos Boa jogada do Mugni Para o João Paulo Cruzamento Na segunda trave Saiu muito aberto Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Dove Mancare Protege Sem irritar sua pele O Rafa Ao passo que o Flamengo Que a gente comentava Agora há pouco Sobre a bola Chegar no Alexandro Sobre produtividade Com 1 a 0 A Chapecoense Vai fazer no jogo dela Tem a vantagem no placar E joga sem a posse de bola Agora Meio campo de forte marcação Prende os seus três volantes Deixa a bola com o Flamengo E tenta sair no contra-ataque Está se livrando demais da bola Tem usado pouco o Neném Pouco o Fabinho Alves Começou o jogo bem demais E acaba não conseguindo contra-atacar Não adianta jogar sem a bola E não ter o contra-ataque Tocou bonito o Canteiros Para o Alexandro Não, é muito do Alexandro Conseguiu se virar Aperta lá também o Canteiros Conseguiu tirar o Rafael Lima Cai no Muralha Na hora de dominar a bola Acabou escapando E o toque de primeira do Neném Lá para o Fabinho Alves Bruno Rangel está na área E ele tentou bater para o gol Eu dei a dica para o Fabinho Alves Todo mundo observou O Bruno Rangel lá na área do Flamengo Não era um cruzamento fácil Jogar essa bola na segunda Trave passando Pela marcação do Flamengo Mas era a opção mais viável O chute dali Que também não era nada fácil De encaixar no gol Era mais fácil conseguir o cruzamento No que Sem dúvida Acertar o gol do Palovir Estava sem ângulo E acabou batendo torto Bateu esquisito Desviou o Wallace A bola vai caindo no Paulo Vitor Outra vez A ligação direta Lá do Marcelo Para o Gabriel O Gabriel que não conseguiu o domínio Aí tira o Jailton Tentou de calcanhar no meio O Abuda Alexandro bonito Bonito o lance do Alexandro Se por um lado A torcida do Flamengo Vibrou Aí toma Aquela sonora Vai Do torcedor da Chapecoense Escurou o Bruno Rangel E a falta em cima dele Lembrando que a rodada Do Brasileirão Teve início ontem Você está vendo mais uma vez A falta no Bruno Rangel Com os empates Em 1x1 de Botafogo e Cruzeiro São Paulo e Criciúma E a vitória Do Vitória Sobre o Grêmio De virada por 2x1 Fabinho Alves Cruzamento Tem palmozinha ali do Wallace Dando a segurada no Bruno Rangel Teve Falei do sol Rafael Rezende Temos as candulas aqui Que ficam no trabalho Da Arena Condá Só que o Paulo Vitor Não pode usar a mão Para tapar o sol Tem que usar a mão Para fazer a defesa É isso aí Aí complica Em alguns estádios Nós temos várias mulheres E como a gente viu Na imagem Só temos mulheres Trabalhando aqui Na Arena Condá Só garotas Na reposição de bola São as gandulas Olha lá o Flamengo Avançando com o Muralha Ou tentando avançar É Tocanteiros Com o Gabriel Volta no Marcelo Olha lá no Luiz Antônio No meio tem o Gabriel Canteiros Olha lá mais uma vez O Gabriel Olha lá Essa é a passão Do Luiz Antônio Ele preferiu segurar Everton Hector Canteiros Tomou uma vaia Do torcedor Da Chapecoense O Canteiros Que tem hoje A sua chance Como titular Da equipe do Flamengo Ele que foi contratado Junto ao Vélez Naquela Acho que é um jogador Que tem as características Do Elias Que hoje está no Flamengo E que foi um objeto De desejo do Flamengo Para retornar Saindo do futebol português Por um Flamengo Eu não acho que tenha A velocidade do Elias Nem a chegada fácil Na área adversária Vamos ver o Chapecoense Que já retomou Com o Bruno Rangel Aí o Neném Enquanto que o Rafael falava A gente viu Rapidamente o sol Que fica Com incidência muito forte Ali para cima do rosto Do Paulo Vitor Legal o toque de bola Da Chapecoense Fabiano Do outro lado tem o Nelton Vai acompanhando lá O Luiz Antônio Sozinho O lateral esquerdo Da Chapecoense Fez bonito o lance Se chocou com o Luiz Antônio A sobra do Flamengo De cabeça O Jailton Não evitou Pode completar Rafa Mas acho que é um jogador Para ser titular E ser importante Nesse time do Flamengo Ainda mais no deserto De opções De qualidade Que se apresentaram No Flamengo Nesse Campeonato Brasileiro Acho até pelo jogo de hoje Que faz apesar Daquele erro de passe Muito mais lúcido Do que o Muni Participando mais do jogo Aparecendo para o jogo E até por isso Talvez possa ser adiantado No segundo tempo Olha lá o Everton Arrumou Bateu para o gol Danilo Firme Sem dar rebote Bola difícil Aquela que vem rasteirinha Vem tomando velocidade E quica duas vezes Antes de chegar no goleiro Você vê que o Rafael O Danilo Melhor dizendo Se armou inteiro Para fazer o encaixe Foi perfeito Para fazer a defesa Depois O Everton Se lamentou E ainda Pediu desculpas Ali aos companheiros Já que está difícil Penetrar nessa defesa Da Chapecoense O chute de fora Também é uma alternativa Aqui vamos passando Dos 40 minutos Já já Rafael Claus Sinaliza o que teremos De tempo complementar Neste primeiro tempo De 1 para a Chapecoense 0 para o Flamengo Do Vanderlei Luxemburgo Professor Vanderlei Seis títulos brasileiros E como ele falou Na chegada Torcedor do Flamengo Falou na chegada Ao Flamengo O Flamengo Não O Flamengo Convoca Uma convocação Não foi um convite O Flamengo Não convida Para ele Não Foi um convocado Para comandar A equipe do Flamengo E tem um trabalhão Pela frente E tem pela frente A Chapecoense Aí do Neilton Retomou o Gabriel Vai deixou mais atrás Ali com o número 3 E o Marcelo Vai dividir lá O Wanderson Junto com o Alexandro E naquele famoso Pé de ferro Melhor para o volante Da Chapecoense Não deu para evitar A saída lá O Neném Ao todo gol Da Chapecoense 1 a 0 Nesse primeiro tempo Décima terceira rodada No campeonato brasileiro 2 minutos de acréscimo Pediu o Rafael Claus Obrigado Eulis Júnior Com as informações Ali do gramado Ao lado do Eduardo Cristófoli Então temos o jogo Até 47 Gabriel O Mugni rolou Ali para o canteiros Fez a devolução Para o Gabriel A bolinha pintou Já já a gente confirma Porque vem o Flamengo Com o Mugni Bola para o canteiros Rolou para o Já subiu a bandeira Já não está valendo Nada disso O Alexandro tentou A bicicleta Furou na bicicleta E a gente vai ver A marcação do impedimento Olha Lança É bem difícil Para o auxiliar número 2 Bem complicado Porque o canteiros Está saindo Da posição de impedimento Mas me pareceu Na mesma linha do Fabiano A linha da grande área Auxilia na marcação Parecia para mim Na mesma linha E teve gol na rodada Léo Lisboa Faz 1 para o Figueira 0 para o Esporte Com bola na rede Só aqui Vitória da Chapecoense 1 a 0 Figueirense Esporte Palmeiras e Bahia Coritiba e Corinthians No 0 a 0 O que chamou a atenção Também na equipe da Chapecoense É que desde quando o jogo começou Todos os jogadores Estão no aquecimento Os jogadores ficam no aquecimento Rafael Lima E a passagem lá E a passagem lá do Newton Ele conseguiu dominar O Neném está mais embaixo Onde é que está o zagueirão Rafael Está lá na frente E vai avançando A intenção dele para o Neném Era boa E a partida Para o gol do Newton Pegou bonito Pegou com a parte externa Do pé Olha só Meteu Três dedos Amigo Quando o Paulo O Vitor Já estava em cima Uma finalização de um local Tão inusitado Tão incomum Que o Paulo Vitor Não acreditou Demorou a reconhecer Que era um chute Na direção do gol Se fosse na direção Um abraço Não dava para ele não Aperta Alexandro Tira Rafael Responde o Wallace No pé do Neném 44 minutos aqui O primeiro tempo Olha o espaço Que tem a Chapecoense Com o Neném Olha o espaço Que ele tem Olha o espaço Para mandar para o gol E o Paulo Vitor Defender Já vai apertar O Dedé Já retoma Wanderson Preferiu a abertura Para o Fabinho Alves Na área tem o Bruno Rangel Está sozinho o Bruno Rangel Na área Chegou na cobertura O João Paulo É o último a tocar na bola E escanteu para a Chapecoense Chapecoense Que tem Wanderson e Dedé Que marcam a barbaridade Mas batem pouco Normalmente a gente tem Aquela do cara Que marca muitos Cometer muitas faltas Não Wanderson e Dedé Dedé principalmente É mais tranquilo Sai até para o jogo também Olha o sol lá No rosto do Paulo Vitor E isso pode ser Claro uma arma Para a equipe da Chapecoense Que tem cobrança Nesse canteio Começamos a nossa transmissão Aqui com 28 graus De temperatura No oeste catarinense Aqui em Chapecó Cruzamento fechado Paulo Vitor O Paulo Vitor Tira a bola Já coloca A mão ali Para se proteger do sol Vai chegando Para fazer a cobrança O Fabiano Claro que ele não tem Muita pressa Já passamos dos 45 Tem jogo até 47 Tirou João Paulo Neném Não pegou legal Na bola O Paulo Vitor Acompanhou A bola saiu E o Flamengo Tem tiro de meta Rafael Lima Aí o Abuda Tentando de primeira Para Bruno Rangel Alexandro De trás ali Deu um pico na bola Ao lateral esquerdo O Nelton Ô Rafa 46 minutos Você está na pele Do Luxemburgo Já que está atrás do placar Coloca mais um atacante Mexe no meio O que você faz? Pode parecer um contrassenso Mas eu tentaria Adiantar o canteiro Pelo jogo muito ruim Do Muni Na camisa 10 Foi mal demais No primeiro tempo Vamos ver a chegada Vamos dar a chegada aqui Que vem com o Gabriel Mandou para a área Everton tentou Tirou a marcação Na Chapecoense Sobrava com o Mungni E o Mungni perdeu a bola Só que adiantar o canteiro Significa De qualquer forma Ter que fechar o setor De meio campo Que não funcionou O Muralha fez um jogo Muito ruim Enquanto a Chapecoense Quis jogar Teve espaço Na intermediária de ataque Quando o Rafael Claus Apita o fim do primeiro tempo Aqui na Arena Com o Dai Chapecó 1 para a Chapecoense 0 para o Flamengo Rafael Claus Está esperando apenas O posicionamento Do Celso Rodrigues O técnico da Chapecoense Já que O turno do vestiário Fica no sentido contrário Eles ficam aqui E o vestiário A entrada para o vestiário Do outro lado Autorizou Rafael Claus Mexe na bola A equipe da Chapecoense Está valendo o segundo tempo Mais 45 minutos E aqueles acréscimos De Chapecoense Flamengo Brasileirão Na tela do Premiere Futebol Clube Lateral cobrado Pelo Fabiano Era com o Dedé Veio recuperar O Wanderson Rasgando no meio Ali o Panteiros E o chutão Para o Alexandre Que está sozinho Também devolve no chutão A Chapecoense Panteiros Você está vendo aí O Pátio Araújo Camisa número 8 A novidade Para esse segundo tempo Subiu o Wallace Fabiano No meio era com o Neném Tirou a marcação do Flamengo Subiu lá o Lucas Mugni Foi errado lá o Alexandro Rafael Lima Na frente com o Dedé Dedé outra vez Para o Rafael Lima Começou de segundo tempo Tocando a bola ali atrás Com o Jailton Se apresentando ali O Wanderson Lindo lance do Neném Para cima lá Do Luiz Antônio Chegou ali atrás O Marcelo Vai ficar com a sobra O Bruno Rangel Escudo de trás O Wallace Jailton Rafael Lima De cabeça Tranquilo Escorando Deixando atrás ali Com o Danilo Não tem impresso A equipe da Chapecoense Não é para menos Vence o jogo 1 a 0 É, vendo o lance Como foi bonito É, não sei se teve A intenção De fazer toda essa jogada Mas que ao final Ficou bonito Ficou Subiu lá o Marcelo Chegou o Fabinho Alves Mesmo no chão Conseguiu o toque Ali na frente Recuperou o Neném E a Chapecoense Começa esse segundo tempo Com a bola no pé Fabiano Botou na frente Tentou acompanhar o Everton Tocou por último na bola Caperdão Lucas Mugni Foi quem voltou na marcação O Everton Estava na cobertura Que se vê aí no detalhe Lateral para a Chapecoense O Sirudenec vence o jogo 1 a 0 Tira Everton Vai para a bola O Alexandro Rafael Lima Tentou de calcanhar O Fabinho Alves E aí tem falta No ataque da equipe Da Chapecoense Estava bem próximo O lance lá O Rafael Claus A maior cobertura Do Campeonato Brasileiro Claro que você acompanha No primeiro Futebol Clube Por exemplo Você que está aqui Em Chapecó Está acompanhando também Você que não está no estádio Uma cidade Que está É mobilizada Nessas cores Do verde Da Chapecoense Também acompanhando Os jogos do Premier Gabriel E você curtindo O Flamengo Chapecoense Chapecoense E Flamengo Aqui na Arena Indo com o Dá Não só em Chapecó Mas ao vivo Para todo o Brasil Dominou Muralha Por Marcelo Aí a bola volta Até o Wallace Flamengo Com um empate E quatro derrotas Fora de casa Perdeu Perdeu para o Corinthians Fluminense Cruzeiro Internacional E empatou Com o Santos 0x0 O aproveitamento Do Flamengo Fora de casa Somente 6% Só um empate Com o melhor resultado Conquistado Fora de casa E continuou a seca A bronca Olha lá o Dedé Fazendo um toque Na esquerda Para o Fabio Alves No mão na mano Lá com o Luiz Antônio É o último a tocar na bola É isso que eu tenho Para a equipe da Chapecoense O torcedor O torcedor entende Levantamento Lá na esquerda Lá na esquerda Tem o Everton Ele já chega Para receber Na hora do cruzamento Tocou na chuteira Do Fabiano Aí completou O Wanderson Se antecipou Ao Fabinho Alves O Luiz Antônio Mas na hora De sair para o jogo Que tocou errado O Newton Foi preciso Bola caindo no pé Do jogador Que é muito veloz Como não tinha Muitas opções Ali na frente Preferiu tocar Para o Newton Aí chegou A cobertura Do canteiro Usa lateral Para a Chapecoense Bola no Bruno Rangel Vanderson Uma arrumada Ali para o Nenê Aí já no Fabiano Tomeu no Vanderson Tocou na frente Com o Bruno Rangel Para o Beté Chegou rasgando Mas chegou Na bola Fazendo corte O muralha Vai lá o Marcio Araújo Deixou cortinho Ali com o Gabriel Chega até o meu Ali com o Canteiros Olha o Canteiros Olhou para o Mugni Olhou ali Também para o Marcio Araújo Tocou errado É só lateral Para a equipe Da Chapecoense Luxemburgo Que é o Gabriel Mais próximo Do Alexandro Se incomoda Aqui com os passes Laterais Da equipe do Flamengo Diz que o time Toca demais A bola para o lado E pede também Uma participação Mais efetiva Do Mugni No jogo O Rafael Rezende Vem falando Dessa participação Do Mugni Desde o primeiro tempo O Gabriel atua Agora como Segundo atacante Sem a opção Do Everton Do outro lado Então diminui A força ofensiva Em teoria Desse time do Flamengo Olha lá Bruno Rangel Fazendo a tabela Com o Neném Viu por baixo Na raça Por ali o Canteiros Rasgando de trás O Muralha Bem na cobertura O Jailton Adiantou o Nelton Quase se complicou Conseguiu tocar na bola O Dedé Fiz lá a cobertura O Wallace Cai no peito Do Alexandro Três dedos na bola Pelo menos Essa era a intenção Lá nas contas O goleiro Danilo Primeiro futebol clube O melhor time É o seu Skull Beats Para criaturas da noite O Alexandro aperta E só agora Vai chegando o Mugni Casquinha na bola Do Wanderson O Abuda pediu opção Isso viu que ele abriu os braços Arrumou a bola Para o Fabiano Aí o Rafael Lima Está apertado Tem que dar o chutão Vai brigar o Bruno Rangel Conseguiu o desvio Lá para o Fabinho Alves Foi um esquisito Luiz Antônio Olha lá o Nelton Como tem espaço Lateral da Chapé Conheço E foi tocar por baixo O Marcelo Chegou na cobertura Falta no Márcio Araújo Falta cometida Pelo Abuda Tive até a sensação De que ia tomar Cartão amarelo Camisa número 8 Da Chapécoense E o jogo segue Falmaço Araújo Aparecendo para o jogo Passou o Everton Esticar a bola para ele Acompanha lá o Dedé Vai tentar proteger Ele consegue fazer Apenas a proteção E o goleiro Danilo Vai ter cobrança De um tiro de meta Para fazer Você vendo os lances Bonitos os lances Domínio bacana Do Alexandre Eu vi agora há pouco O Neném E a bola do jogo Prontinha Para a cobrança Do tiro de meta Do Danilo Chapécoense Chapécoense que faz pela sua primeira vez Sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro Consequentemente Primeiro confronto Entre Chapécoense e Flamengo O Fabinho Alves tinha reclamado Há poucos instantes De cãibra Mas agora O pessoal pensou até em substituição Mas ele disse que não Já está recuperado O Eduardo Cristófoli está ligado Na movimentação da equipe da Chapécoense A bandinha animada Não para um só instante Ainda mais com 1 a 0 No placar Everton toca a bola Para o Muralha Fez a reversão no Gabriel Agora teve o kick da bola O Gabriel teve que De qualquer jeito Colocar a bola em jogo Recuperou o Flamengo Depois perdeu a bola no Newton Everton O meu novamente A bola com o Muralha Vai passando pelo pé Do Héctor Canteiros E deu uma entrevista Muito legal Para o Globosport.com Falando Que se espelhava no Pirlo O meu campista italiano E fez questão de falar De tirar O todo e qualquer Comparação E tirar Evidentemente Todos os excessos O Pilo serve De inspiração Para muitos jogadores Ó a jogada do Mugni Passou pelo Neném Achou o espacinho Ainda era de fazer O lançamento na frente Para o Canteiros Tirou o Jailton Cai no pé do Gabriel O toque foi errado Mas na sequência Deu certo para o Mugni Limpou o primeiro Para o Canteiros O Flamengo reclamou O toque E a Chapécoense Tem a chance De um contra-ataque Com o Neném Para o Nelton Fabio Alves Na correria Ele contra Luiz Antônio Chegou o Fabio Alves Para encarar A marcação Do Flamengo Luiz Antônio Esticou a perna Botar a bola Para fora Oi Odis O Luxemburgo Está aí reclamando Com o arbitragem Pedindo toque de mão Naquele lance Exatamente Falou com o quarto árbitro Agora reclama diretamente Com o Rafael Clóvis O Luxemburgo Que tem o auxílio Inclusive do David Ex-atacante Aqui no banco de reservas E a gente viu Que a posição do Fabio Alves Era boa Tio Wallace dando condição Depois a interceptação Precisa do Luiz Antônio Passando a orientação Luxo Olha o cruzamento O Paulo Vitor Cabiceio do Vanderson Saiu forte amigo Aí o Paulo Vitor Deu um Vamos tapar a bola Mandou para escanteio Bela defesa Que cabiceio do Vanderson Outra vez a cobrança Do escanteio Se antecipou o Alexandro Recuperando o Neném Deu sorte agora Bola do Neném Ficou com o Dedé Outra vez Neném Aí Rafael Lima Lá pela direita O zagueiro da equipe Da Chapecoense E a arbitragem Está dando lateral O David está aí Como auxílio técnico Do técnico Vandering Luxemburgo Segundo Luxemburgo É o estágio do David E aí o Rafael Claus Agora vai chamar A atenção do Rafael Lima Capitão Tudo bem que o capitão Tem essa chegada Mas pode ficar reclamando Sempre Está valendo tudo isso aí Bruno Rangel Exparou Fabinho Alves Prendeu o Bruno Rangel Caiu Segue o jogo Está valendo o ataque Do Flamengo Bola para o Gabriel O Alexandro na área O Flamengo tem boa chance Agora pela direita Encarou a marcação Do Nelton Com o usamento Ficou nas mãos Do goleiro Danilo Rafael 15 quase Mudou alguma coisa Dos dois times Do primeiro para o segundo tempo Rafa O Flamengo tenta deixar O jogo mais aberto Já equilibrou pelo menos A posse de bola Do segundo tempo Nesse momento Mas em qualidade O jogo caiu A Chapecoense Estava mais espaço Porque marcava mais atrás No primeiro tempo Mas nessa segunda etapa O jogo está mais confuso As equipes ainda não se encontraram Bom jogador Dedé Melhora ainda O Abuda Paulo Vitor Deu rebote Pegou na sequência Vai encontrando espaço Vai chegando Vai tendo oportunidade Para chutar E não conta duas vezes Essa vez foi o Abuda Número 8 Até o Flamengo Já tenta dar a resposta Apertou o Eberton A bola explodiu Em cima do Mugni Aí o recebeu o Dedé Lá no Bruno Rangel O decidido Pediu falta Ficou na bronca O Klaus Deixou o João de seguir E a bola vai sobrando Com o Fabiano São três contra três E o Fabiano Mudou para o gol Paulo Vitor Era um três contra três E encheu o pé O Fabiano Outra vez Paulo Vitor trabalhando Olha nos últimos cinco minutos Três boas chegadas Da Chapecoense Da Chapecoense A última guarda do lateral direito O Fabiano Há uma levantada Ainda mais do torcedor Da Chapecoense Aqui na arena Além de bundar E aí vem cobrança Ele escanteou para Chapecoense Pé esquerdo do Nenê Fechadinho O Paulo Vitor Passou ali pelo Rafael Lima E a falta do Marcelo O Chapecoense O Chapecoense tem mais tranquilidade em conta E pode jogar no erro do Flamengo O Flamengo tenta se abrir Mas se expõe Até por isso O segundo tempo Mesmo sem ser brilhante Mesmo sem A gente assistir aqui Um grande jogo de futebol O time da casa Manda nas oportunidades criadas E o Luxemburgo Já já Pelo menos já está Chamando aí o Negeba Tem o Eduardo da Silva E o Eduardo da Silva Também que a gente Pegando um copo d'água ali Daqui a pouquinho Tem mexida na equipe do Flamengo E tem bolinha Já já a gente confirma também Aqui o Flamengo No ataque com o Gabriel Canteiros Olha a abertura lá na ponta O Mouradio mandou para a área Subiu já Hilton A posição do Alexandre era boa A sombra era do Gabriel Fabinho Alves acompanha Bota a bola para fora O Gabriel tem pressa aí Para fazer a cobrança Pediu rapidamente a gandula Recebendo lá o Luiz Antônio Para o Márcio Araújo Bola aqui na bola na frente Saiu bem o Abuda Bruno Rangel Se esticou Tentava o toque Para o Fabinho Alves Sobra do Neném Aí como o Bruno Rangel Está sozinho Teve que dar uma segurada Rafael Lima Com o Alexandre Alexandre ganhou Saiu o goleiro Danilo Rafael Lima na bronca Danilo também Dizendo que o Alexandre Meteu a mão na bola Com o auxiliar O auxiliar número 1 Não marcou O árbitro também não E o Danilo salvou A equipe da Chapecoense E foi muito com a mão do Alexandre Ele parece ter usado a mão Para se proteger Do pé do adversário Mas usa sim a mão Para levar vantagem Rafael Claus estava longe Da jogada Porque estava saindo Em contra-ataque Estava saindo por ataque A equipe da Chapecoense Lucas Mugni Tocou na frente Chegou a cobertura do Rafael A sobra do Everton E o Flamengo fez o cruzamento Para o Alexandre Que subiu para o cabeceiro Duas bolinhas Tem gol na rodada Ou tem os gols na rodada Que você está vendo aí O Alexandre Como tem um toque na mão Henrique fez 1 a 0 Para o Palmeiras E o Bahia logo depois Empatou com o Chiesa E teremos as substituições Agora no Flamengo Exatamente Negueba Camisa 11 No lugar do Canteiros 20 Saiu o Gabriel 17 Para a entrada do Eduardo Número 23 O Eduardo da Silva 19 minutos E o Lucha já fez As suas 3 substituições Na teoria Ele volta a ter 3 meias Encostando no jogador de área Com o Eduardo da Silva Pelo lado direito E o Negueba Pelo lado esquerdo Com Márcio Araújo E Muralha Vindo de trás Como os volantes Vamos ver se na prática É exatamente isso Pelo menos foi esse o desenho Que o time apresentou Assim que as substituições aconteceram Vamos quase com 20 minutos aqui no segundo tempo A Arena Índio A Arena Índio Mais de mais que um banco Tenta passar também o seu otimismo Torcedor do Flamengo Tem falta para o Flamengo cobrar Essa é a falta típica Que é cruel para qualquer goleiro É aquela bola que vem na diagonal Tá atento o Luiz Antônio Já autorizado Bateu fechadinho Danilo Firme seguro Tranquilo O goleiro da Chapecoense O Danilo tem 29 anos E é de Cialote Aqui no Paraná E foi revelado Pelo clube da cidade dele E o Danilo tem uma curiosidade O único que até agora Tô todos os jogos da Chapecoense No Campeonato Brasileiro É o décimo terceiro jogo dele E se entende bem ali Com o Rafael Silva É Mais na hora de sair jogando Nequeba quer a camisa Esse torcedor do Flamengo Mas acho que outros torcedores do Flamengo Estão querendo Estão querendo a camisa Talvez gols É que o Muralha mandou Muito longe da meta do Danilo O Luxemburgo chama o Muralha E faz aquele sinal de calma Diga aí o disso Não, exatamente isso A irritação do Luxemburgo com o Muralha Ele já havia pedido calma Ao jogador do Flamengo Tanto na troca de passos Aqui no meio campo Também nessa saída de bola Do meio campo para o ataque Na finalização O Luxemburgo gosta do Muralha Tanto que na primeira passagem Tentou trocar o apelido Nada de Muralha Vamos colocar o Luiz Felipe Que é o nome dele E tal, preservar o garoto Agora, tá mal no jogo Fez três alterações E deixou o Muralha no campo Aí vai ficar reclamando com o Muralha Ele não tá bem no jogo O Rafael falou Já vi logo atrás aqui Luiz Felipe Lima de Oliveira É o Muralha de 21 anos O Wallace para o Everton O Everton começou o jogo como meia Agora na lateral esquerda Tocou na bola o Eduardo da Silva Na Copa do Mundo Esteve no Brasil Com a seleção da Croácia Aí o Wallace Curtiu o toque aí Para o Marcelo É o lançamento para o Mugni Chegou o Jair Acabou com a graça do Mugni Botar a bola para fora Recebeu o Eduardo da Silva Puxou na perna esquerda Vai lá o Fabinho Alves Se apertando E a bola voltando aí Com toda a zaga do Flamengo Wallace para o Everton Everton para a Negeba Vai cantando Vai cantando o torcedor do Flamengo Aqui na Arena Condá E quando o grito Fica um pouquinho mais alto Não deixa o torcedor da Chapecoense Briga pela bola O Negeba Resvalou no pé esquerdo Ali no Muralha Lançamento do Everton Saiu o Danilo Saiu esquisito Saiu trombando Com o meio mundo O Alexandre conseguiu o desvio E assim como aconteceu No primeiro tempo O Danilo Acabou se chocando Por ali Levando a pior Isso é falta no goleiro Ou Rafael? O Danilo saiu De maneira afobada Ele que vai de encontro Ao Mugni Não o contrário E acabou não conseguindo chegar Na disputa Da bola Com o Alexandre Para mim não houve nada não Primeiro futebol clube O melhor time é o seu Novo Grand Siena Um sedã com um grã a mais O Anteros Te diga Eduardo Vai pintar substituição na Chapecoense Vamos lá Sai o Fabinho Alves Camisa 11 Atacante para a entrada de outro atacante Richelli Ou Richelli Que está estreando pela Chapecoense O atacante veio do Goiás Por empréstimo até o fim da temporada Chegou aqui no clube Estreando hoje Está vendo mais uma vez aí O choque do Danilo Richelli vai aí E o Fabinho Alves está saindo Substituição do técnico Celso Rodrigues Richelli está em campo Saiu o Fabinho Alves Correu muito o Fabinho Alves O início do jogo avassalatou Continuou forçando o jogo Em cima do Luiz Antônio Cansou Chegou a indicar câimbras Logo no início do segundo tempo E não muda taticamente A entrada do Richelli É um jogador que vai atuar No mesmo setor Em cima do Luiz Antônio É destro Mas vai jogar pelo lado esquerdo Permanece inalterada A postura da Chapecoense E o Richelli é Richelli mesmo Tá em nome Richelli Cantanhete de Oliveira Toque do Mugni Lá para o Negeba Chegou Conseguiu proteger Conseguiu dominar Acompanhou também o Fabiano Melhor para o Fabiano Já lembrei que a Chapecoense Tem dois jogos em sequência Em casa Vai enfrentar o Atlético Mineiro Depois pega o Figueirense E o Flamengo Tem nos dois próximos jogos Um em casa E outro fora Em casa ele vai Receber o esporte No dia 10 E uma semana depois No dia 17 Enfrenta o time do Coritiba Se mandou Alexandro Recebeu Rolou para trás Para o Mural E acompanha a marcação O seguinte dali O Abuda O bote dele já era para o Richelli Relateral para o time do Flamengo Bola para o Lucas Mugni O nome fazia o cruzamento O Ebi A fã foi travada Escanteu mais uma vez Sua bola parada Para a equipe do Flamengo Vamos aqui para 28 minutos Placar do primeiro tempo Um para a Chapecoense Gol do Nenê Zero para o Flamengo Fala o Negeba Para fazer a cobrança Do escanteu Melhor dizendo O Negeba já saiu Levantamento fechado Saiu do Godonilo O cruzamento foi feito Pelo Luiz Antônio Aí o Nenê Bom toque na frente Para o Dedé Deu um tapa Acompanha o Negeba O Dedé esqueceu da bola O Negeba foi mais rápido Eduardo Bem nova substituição aí Deve sair o camisa 9 Bruno Rangel para a entrada De Leandro Atacante da Chapecoense Com a camisa 18 O Bruno Rangel O Bruno Rangel não é aquele jogador De correr demais o campo todo Mas ele está mais parado Do que o normal Está sim Agora só treinou sexta-feira Foram dois treinos Nessa semana Ficou a semana inteira Praticamente afastado Foi ser confirmado aqui O Eduardo confirmou para a gente Pouco antes da bola rolar Que estaria em campo É natural Que tenha sentido Essa falta de ritmo A questão da contusão Pesa E vem um atacante por outro Então não é o Chapecoense Se fechando mais A postura E a formação Vai permanecer E aqui vão chegando A 30 minutos É o segundo tempo E cobrança de volta Para o Flamengo Marcelo Wallace Lucas Mugni Alexandro Eduardo da Silva Lá vem cruzamento Fechado Danilo Dividiu no alto Está valendo tudo isso Uma reclamação De volta ali em cima Do Danilo O Danilo está pagando Geral ali E a sombra do Flamengo Com o Eduardo da Silva Puxou na perna esquerda Mandou para a área Subiu a marcação Da Chapecoense Mudando ali atrás O Bruno Rangel E o que o Danilo Falou ali Para o árbitro assistente Adicional E agora O contra-ataque De 5 Da Chapecoense Contra 4 Do Flamengo Recebeu o Dedé Salvou o Marcelo Arruma Mugni E a bolinha Vai trabalhando Domingo De Campeonato Brasile Falta No Negreba Falta dura Do Abuda Vai tomar Cartão amarelo Bom E o gol Que saiu na rodada Não é bom Para o Flamengo O Cleiton Faz 2x0 Para o Figueirense Sobre o esporte E aí a alteração A segunda Do Celso Rodrigues Na Chapecoense Leandro está em campo Saiu o Bruno Rangel Celso Rodrigues O técnico da Chapecoense Falando ali com O Rafael Claus Olha aqui Está o Flamengo Inteiro no ataque Esses são os jogadores Mais recuados Do Flamengo Faltando o Leandro Vai putar o cartão Cartão amarelo Não tinha outra alternativa O Muralha Era praticamente O último homem Quando errou o passe Tem que matar a jogada Mereceu o cartão Continua ali sério O Bandeirinho Luxemburgo O Flamengo Perde o jogo Por 1x0 A Chapecoense Vence Vence Sem tomar sustos A gente falou Muito pouco O nome aqui Do Danilo Fora aquele lance Lá do Alexandre Olha aqui A chance do Wanderson Na frente Com o Leandro Falta nele Falta do Everton E a falta É excelente Para a Chapecoense Falta ali Próxima área Do goleiro Paulo Vitor O Wanderson É quem está pegando ali Para fazer a cobrança O Neném Está pertinho dele também Em termos de trabalho Rafael Rezende O Paulo Vitor Trabalhou bem mais Que o Danilo Nem se compara Chapecoense Muito mais presente No campo de ataque Mesmo em alguns momentos Tendo aberto a mão Dessa posse de bola Foi um time Que conseguiu Trazer dificuldades Para o Paulo Vitor Durante alguns momentos Do jogo A distância da bola Para o gol de 23 metros E alguma coisinha E aqui a falta Que pode ser cobrada Pelo Wanderson Tem também ali O jogador Neném Pode vir jogar Na ensaiada Que o Fabiano Está mais afastado Vamos ver o que vai fazer A equipe da Chapecoense É Wanderson É Neném Neném Para a bola Ela passa perto demais Da meta do Paulo Vitor Vá curtindo aí Mais uma vez Primeira Futebol Clube O melhor time é o seu Vivo líder absoluta Em 4G no Brasil Everton sem opções É o Marcelo Toque do Wallace No meio Muralha Está chegando Para Luiz Antônio O Flamengo Tem hoje Nas duas laterais Dois jogadores improvisados Nesse momento do jogo Luiz Antônio aqui na direita Ou Everton na lateral esquerda Isso indica a dificuldade E a falha Na montagem do elenco Por mais que Essa diretoria esteja Destinando boa parte Do que recebe Para pagamento de dívidas Isso é muito interessante O projeto de futebol Do Flamengo Dessa administração Ele é muito mal formulado Daria para se fazer Bem melhor Mesmo Com essa boa Com essa parte da verba Sendo liberada Para o pagamento de dívidas Menino Nequeba Botou a bola na frente Tentou o cruzamento A bola desvia Na marcação É escanteio Está vendo lá o Neném Camisa número 10 O Nequeba Com toda a pressa Já arrumando aí Para fazer a cobrança A bola na área Normalmente procura O centroavante Os zagueiros E os jogadores altos Por isso lá Atento está Alexandro Olha o cruzamento Do Nequeba Bem aberto Vai subir o Eduardo Está lá também o Wallace Chegou o Rafael Silva Vai no alto o Marcelo Ganhou o Dedé Partindo para o contra-ataque A Chapecoense Botou na frente O Abuda Se movimentou O Riccieli Muralha No tempo certo Para fazer o coorte O Rafael Claus Já está parando Por falta Sobre o Nequeba Como o Flamengo Não obteve vantagem No lance Voltou atrás E marcou a falta Passamos Dos 35 Vamos chegando Vamos chegando A 36 minutos Aqui do segundo tempo A Helena Índio Com Dain Chapecó Um para a Chapecoense Gol do Nenê Zero para o Flamengo Eduardo da Silva Para o Eberton Cruzamento Olha o Alexandro Não está valendo Não está valendo O Claus Já marcou O toque de mão Do Alexandro O Jailton Passou Acho que o Alexandro Não esperava Que ele passasse E aí o toque de mão Claríssimo Acho até que O Claus foi bem A jogada se desenrolou Mas ele Viu bem o toque de mão Foi mal demais O Jailton Que errou completamente O tempo da bola E o auxiliar número 1 Aqui também O Rogério Pabllo Zanardo Ficou estático O Bandeira Está na sua bandeira Tem que levantar na hora A posse de bola Nesses últimos 15 minutos Muito do Flamengo Que está aí novamente Mas pouco assustando o Danilo E o tempo vai correndo Vai deixando o torcedor do Flamengo Angustiado com os resultados O Flamengo volta Para a lanterna do Brasileirão Everton Na frente Com Eduardo da Silva Abertura para o Mugni Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por desconto No seguro do carro Pode deixar a percorrência Eduardo Pantero deixa ao campo O 10 O 10 Neném Para a entrada do Meia Camilo Camisa 16 E em relação ao gol A mesa tinha dado para o Neném Aí o juiz ficou na dúvida E disse que depois da partida Vai verificar exatamente Se foi o Neném realmente que fez Ou se ele dá o gol para o Rafael Lima Pode ter uma certeza o Rafael Clauze Ele vai ter trabalho para descobrir Olha a vontade da Chapecoense Vai voltar atrás Vai marcar a falta No primeiro lance do Camilo do jogo Volta para a Chapecoense Foi falta do Muralho Está aí esse lance aí Olha a verdade Falta do Marcelo O árbitro entendeu que teria que marcar a falta Sobre as substituições O César Rodrigues é bem conservador Mas três que fez no jogo Fez para dar gás à equipe Mas sem mexerem praticamente nada Sempre um jogador da posição Um por outro Que exerce a mesma função Mesmo caso do Camilo agora Aqui estamos com 39 Paulo Vitor já viu na falta anterior Tomou o susto do Daná Se bem naquela cobrança foi o Neném Não está mais em campo Saiu agora há pouco Mas tem falta para a equipe da Chapecoense Tem Camilo Tem Nelton É o Camilo Bem colocado o Paulo Vitor O árbitro vai dar falta E catão amarelo para o Leandro Número 18 É, Berton Lançamento para o Negeba Passou por três Tocou na frente Protegeu o Alexandre Pediu a falta E a bola vai ficando no pé do goleiro Danilo E aí você está revendo o lance A falta do Leandro Em cima do Paulo Vitor E aí na sequência O Alexandre que pediu falta do Jair E falta do Muralha 40 minutos 40 minutos A gente entra naquele período do jogo Próximo ao que foi o final da primeira etapa O Flamengo ficando mais com a bola Mas sem saber o que fazer com ela Essa é a equipe do Flamengo Torcedor mais saudosista É claro É o primeiro confronto entre eles Na história dos brasileiros Vamos ver o lançamento Será que vai dar para o Fabiano? Será que dá? Será que dá para o Fabiano? O Fabiano chegou Evitou a saída Acompanhou o Wallace O Wallace deu uma bronca ali no Fabiano Deu uma chegada mais dura O Flamengo obteve vantagem O Wallace No meio tem Márcio Araújo Trocaram a bola no Negeba Falta do Newton E vem cartão amarelo para o lateral da equipe da Chapecoense E o Figueira faz 3x0 no esporte Se ele quer ver daí o momento da falta do Newton sobre o Negeba Mereceu o cartão Jogar na área é a ordem do Luxemburgo Fim de jogo, né? Se não deu certo a tática O jogo inteiro Vai mandar para a área E vê o que é que acontece Está lá postado o Lucas Mugni Para fazer a cobrança O Flamengo tem 1, 2, 3, 4 6 jogadores A sombra do Everton A marcação da Chapecoense Movimentação na área Levantamento do Mugni Tirou de trás ali o Wanderson Mais bonito o lance ali o Muralha Aí a bola para a Negeba Fabiano Falta em cima dele Primeira futebol clube O melhor time é o seu Dove Men Care Protege sem irritar sua pele Dove Men Care Chape, Chape, Chapecoense Vence o jogo 1 a 0 Dedé com Wallace Wallace queria a falta Relateral para Chapecoense Vai lá na cobrança o Camilo Mandando para a área Brigou o Leandro Chega na bola o Riccieli Conseguiu tocar no Dedé Arrumou para o Abul Ele bateu para o gol Pegou muito embaixo Mas a Chapecoense Chegando Rafa Time muito mais tranquilo Em campo do que o Flamengo Essa torcida do Chapecoense Que vê o seu time Subir lá de uma série D Passando pela C Pela B Subindo no campo Até a primeira divisão Do futebol brasileiro Tem muito que se orgulhar Mas o torcedor do Flamengo Tem mais que ficar preocupado Porque a gente sabe A distância e o tamanho Desses dois times Que estão em campo hoje Dos dois clubes Que estão em campo hoje Mas o Flamengo Hoje tem futebol de lanterna Joga muito mal Não consegue Atuar de igual para igual Nem mesmo com a Chapecoense Independente de estar em casa ou fora Tinha que ter produzido Muito mais do que fez Durante todo o jogo Recebeu o Márcio Araújo Que tocou para ele Foi Eduardo da Silva Interceptou lá O Camilo Leandro do céu Saiu da marcação Do primeiro Segundo Toca no Dedé A bola saiu Teremos três minutos De agréscimo Tem o jogo então Até quarenta e oito Vamos nos aproximando Dos quarenta e quatro Um para a Chapecoense Zero para o Flamengo Foi marcado lá No comecinho do jogo Com sete minutos e trinta E tome a bola para a área Sobe Alexandro Acompanha a marcação Do Jailton Lançamento aqui na esquerda Para o Riccieli Esperou a passagem do Newton Chegou até ali de fundo Acompanha o Marcelo Botar a bola para fora É isso que eu tenho Você viu como chegou firme Mas chegou na bola Lá fazendo o corte do Marcelo A cobrança curtiu ali O Camilo Para ganhar tempo Dominou o Abuda Mandou a bola lá Na segunda trape Só o Dedé Que vai aparecer agora Para brigar pela bola Chegou junto com o Everton Não tocou no lateral do Flamengo Agora lateral do Flamengo O time rubro-negro Tem cobrança de lateral Já com 45 minutos Tem jogo até 48 Urália para o Wallace E dá uma provocada também O torcedor da Chapecoense Leandro Vai acompanhando Só cercando o Wallace Aí Vanderson O Flamengo tem a chance Do contra-ataque Bola aberta para o Mugni Fizendo evolução Para o Eduardo da Silva Botou na frente Acompanhou o Rafael O Eduardo acompanha E conseguiu ganhar o escanteio Rafael Silva está reclamando Novamente com o árbitro Assistente adicional Nível em cobrança Descanteio para o Flamengo Aos 46 e 30 Tem jogo até 48 Lucas Bugni para fazer A cobrança do escanteio Fiz o levantamento O Alexandro Passou na bola Caiu no pé do Camilo Bola para o Riccieli Está aberta a zaga do Flamengo É contra-ataque da Chapecoense Dedé do outro lado Riccieli invade o área Muralha Acompanha Bota a bola para o escanteio Conseguiu Se recolpou o Muralha E salvar o contra-ataque E canta o torcedor da Chapecoense O time que chega pela primeira vez A seriado no Campeonato Brasileiro Venceu o São Paulo Fora de casa Vai vencendo o Flamengo Dedé com o Márcio Araújo O último toque no Camilo É tiro de meta para o Flamengo 47 e 30 Celso Rodrigues O técnico da Chapecoense Pedindo o fim de jogo Bota no peito lá o Fabiano Acompanhando o Alexandro Como o Rafael Claus A pinto fim do jogo Na Arena Índio 1 para a Chapecoense 0 para o Flamengo A décima terceira rodada No Campeonato Brasileiro Vitória importantíssima Da Chapecoense Com esse gol aí E aí ray 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 �